E jamais houve algo no meu level Você se envolve, tu não sabe o que eu quero O que eu espero é o desenvolvimento no game Acelera no beck, os chamam de sangue Esse fumo é tipo crack, eu tô de leque Torra no meu beck, bombap, trap Sessão de rap, ela sobe e desce No quarto é só entra e sai O golpe estilo samurai Tu quer sair e vai, que eu já tô mega fucking high No décimo beck foi aqui de minutos atrás Atrás, atrás, atrás E ela não quer caras normais Ela me usa, eu abuso Depois ela instiga o segundo round Te mostrando o que quer mais E o que eu faço com isso Torra, se te levar pra cama tá caro E o pior que tá virando vício Eu tô gastando mais do que ganhado Isso tá fudendo meu plano Então ponha Então ponha Eu tô gastando mais do que ganhado 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau